Pera aí, vai pegar no capacete ali? É a última do ano, papai O cavalo não tá mole não Depois dessa chuvinha É Weimar Weimar Vai, Mar, de uma vez É isso aí, galera, top zero A galera bota pressão no final de semana Sabadão, chegou Dia de acelerar, bota pressão Aqui é meu brother, Ralf Aí tem pressão, hein? É, garoto Massa demais, final de semana Chegou o dia de acelerar Só motivo de agradecer ao senhor E não pode perder o costume Só o creme